Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 18. Acompanhe essa leitura comigo. E o anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz, Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para se prostituir e comer do sacrifício da idolatria. Então Jesus está falando à igreja de Tiatira. Eu sou filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Às vezes nós imaginamos que Deus não está nos vendo. Às vezes nós imaginamos que Deus não está olhando para nós. Mas Deus está. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Deus nos contempla em qualquer lugar. Não há esconderijo para Deus. Não há esconderijo para os olhos de Deus. Ele nos vê. Deus está te vendo em qualquer lugar, meu irmão. Em qualquer local que você for, os olhos de Deus estão sobre você. Desde que você esteja dentro do preceito de Deus. Desde que você esteja dentro da vontade de Deus. Aí Deus estará com os olhos dele sobre a sua vida. Eu conheço as tuas obras. E a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. E que as tuas últimas obras são maiores, melhores do que as primeiras. Então, Deus estava com os olhos sobre aquela igreja. Porque as obras daquela igreja eram cada vez melhor. As obras daquela igreja eram cada vez maiores diante de Deus. Então, Deus estava com os olhos continuamente naquela igreja. Deus estava olhando para eles sem cessar. Deus está olhando para a sua vida, meu irmão. Deus está olhando para a sua vida, minha irmã. Porque as suas obras têm sido grandes diante de Deus. O seu esforço para orar, jejuar, ler a palavra, ir à igreja, ajudar o próximo. Deus está com os olhos dele na sua vida. E aí, às vezes, você fala assim, Puxa, mas nem tudo está dando certo. Sim, nem tudo pode estar dando certo. Porque aquela igreja, por mais que eles faziam a vontade de Deus, mas eles também tinham seus erros. E um dos erros era tolerar o ensinamento de Jezabel. Era tolerar as profecias do Espírito de Jezabel. E é muitas vezes o que nós cometemos erros é tolerarmos certos tipos de erros dentro da igreja. É tolerarmos certos tipos de erro dentro da nossa casa, simplesmente para fazermos a vontade de alguém dentro da igreja. Ou simplesmente para fazermos a vontade de alguém dentro da nossa casa. E aí nós desobedecemos alguns preceitos de Deus. E aí, ao invés da bênção vir completa na nossa vida, ela não vem. Por mais que Deus esteja vendo as nossas obras, algo que nós fazemos impeça com que a bênção de Deus nos alcança. É por isso que muitas vezes nós nos perguntamos a nós mesmos. Meu Deus, eu oro, eu jejumo, eu leio a Bíblia, eu vou, eu volto, eu subo, eu desço. Eu faço muita coisa acontecer na tua obra, mas pouca coisa acontece na minha vida. É porque você pode estar tolerando algum tipo de erro, algum tipo de pecado na sua vida. E esse pecado está impedindo com que a obra de Deus, ela te alcance. Esse erro pode estar te impedindo com que a bênção de Deus chegue até você. Você precisa escolher entre receber a obra de Deus por completo ou continuar no erro que você sabe que você está vivendo. Há pessoas que estão dentro da igreja, faz a obra de Deus perfeitamente, mas ela tem os seus pecados de estimação. Tem pessoas que sabem que peca, sabem que erra, mas ela não sai desse erro. Ela acaba dizendo, não, mas todo mundo erra, eu também posso errar. Todo mundo peca. O que tem eu cometer esse pecado? E é aí que a bênção de Deus não te alcança. Embora os olhos de Deus estejam sobre você. Deus está te protegendo de muitas coisas ruins que você deveria passar. Mas você não passa porque a mão de Deus, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Mas acontece que você não consegue receber o que você gostaria. É justamente por causa dos seus erros de estimação. Aqueles erros que você não os abandona. Que você sabe que te faz mal, mas você não abre mão deles. Você não os abandona. E aí, meu querido, fica difícil a bênção de Deus chegar até você. Talvez você não tenha resposta por que disso. E eu trago essa palavra aqui hoje te dizendo o porquê. Esclarecendo a você o porquê é que você não recebe as bênçãos por completo. Você recebe tudo pela metade. É porque você tem alguns pecadinhos de estimação que te impedem a receber as bênçãos completas de Deus na sua vida. Então, comece a observar, comece a fazer uma análise da sua vida se você quer ter bênçãos completas ou pela metade. Se você escolher pela metade, então não reclama de Deus, que Deus também trabalha pela metade. Porque Deus trabalha perfeitamente e Deus faz a obra dele completa desde que você permita a ele fazer isso. E para isso acontecer, você precisa mudar de atitude. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.